Um adolescente foi apreendido pela polícia militar ontem à noite na zona rural de Londrina. E não é que o adolescente estava preparado para uma guerra, hein? Várias espingardas foram encontradas em posse desse menor. Um adolescente de 16 anos foi encaminhado pelos policiais até a delegacia após ser abordado com três espingardas calibre 36, uma espingarda calibre 22 e um puxa-fieira. Uma denúncia anônima levou os policiais até o assentamento Pó de Serra, distrito de Lerroville, onde o menor estava em uma daquelas ruas. Ele foi abordado e até confessou que tinha armas em sua casa. Inclusive, levou os policiais até lá. Mais um trabalho da comunidade, da sociedade, em conjunto com a polícia, polícia militar, polícia civil. E imediatamente eles já foram até o local abordar o menor, conforme a denúncia. E realmente ali constataram que na sua residência havia essas armas de fogo. Então encaminharam a delegacia e o menor será autuado por posse de arma de fogo, de uso permitido. O adolescente chegou a mencionar o que ele ia fazer com essas armas, o que estava fazendo na sua casa? Não, segundo ele, ele confessou a posse das armas e que tais armas seriam utilizadas para defesa pessoal. Aí, defesa pessoal, estava numa guerra lá em cinco espingardas, uma puxa frieira, uma mosquiteira de 1650, estava funcionando. E as outras também todas as espingardas antigas, mas para que ele estava usando essas armas aí? É só para defesa pessoal mesmo? Obrigado.